Nos melhores e mais difíceis momentos de sua vida, a SAF está sempre perto de você. São muitos anos de trabalho, conquistas e dedicação para que você tenha sempre segurança, comodidades e o melhor atendimento. SAF, o seu amigo de todas as horas. Olá! Quer encher o carrinho e pagar muito mais barato, com muito mais facilidade? Venha para o R.E. Mercado. E quem vai dar dicas bacanas para você comprar no R.E. Mercado é a minha querida amiga, Emília. Tudo bem, Emília? Olá, tudo bem, gente? Então, comprar aqui no R.E. Mercado é bom demais. Você pode parcelar suas compras em até três vezes. Aceitamos todos os cartões de crédito sem exceções. Aceitamos o ticket de refeição, alimentação, restaurante. E você pode também estar adquirindo nosso cartão Super Compras, que é fácil, fácil de você adquiri-lo. Basta você vir acompanhado com documentos originais, que nós faremos o seu cartão na hora. E você pode também parcelar suas compras em até três vezes com o nosso cartão Super Compras. Não perca tempo, corra já e faça o seu cartão aqui do R.E. Mercado. Então, Emília, e a entrega e a variedade de produtos? É isso aí, gente. A entrega é totalmente grátis. Vem até a nossa recepção e confira os bairros. Nós temos também uma variedade maravilhosa. Nós temos o nosso hortifruti, onde você vai encontrar frutas, legumes, verduras, tudo fresquinho. Temos também o nosso açougue, carnes frescas de ótima procedência. Além do nosso encarte, você vai encontrar promoções todos os dias. Vem até o R.E. Mercado. Será um prazer o R.E. Mercado receber a sua família aqui conosco. Então, meu amigo, depois de tantas dicas maravilhosas para você, está esperando o quê? Venha para o R.E. Mercado você também. Faça economia de verdade aqui no R.E. Mercado. Vem pra cá! Quer encher o seu tanque com combustível de qualidade e pagar muito mais barato? Vem pro Posto Elg. Você vai me perguntar por que é mais barato? Porque vende muito mais. Por vender muito mais, vende mais barato. Vem pro Posto Elg você também. Um aqui no Barre Ipú, em direção a Muri, logo após a fábrica Ipú, na estrada Friburgo-Bom Jardim, na entrada de banquete. Como prometido, eu estou aqui em Correio Dantas para mostrar pra você o novo posto da Elg Combustível. Pra facilitar a tua vida com combustível de qualidade, com preço muito pequenininho. Vem conhecer aqui em Correio Dantas o novo posto da Elg. Vem, vem, irmão! E aí, Guilherme? Qual o segredo de vender o combustível tão mais barato? Valdinho, nosso caso aqui não tem segredo da nossa empresa. Nós estamos caminhões próprios e a gente ganha na compra do produto pra fornecer o melhor preço pros nossos clientes. Beleza! Parabéns, irmão! Obrigado, Valdinho! Show! Olá, meus amigos! Eu estou aqui na Vega hoje pra te dar uma dica bacana, porque material elétrico e hidráulico, tudo pra tua obra, você vai comprar muito mais barato aqui na Vega. E eu estou com os caras aqui, ó, os caras que vão facilitar a tua vida. Você, meu amigo cliente, venha fazer a nossa visita, venha conhecer a nossa loja. Venha ver cada dia mais inovamente com produtos novos e diferentes, pra melhorar e atendê-lo. Não deixe de fazer um orçamento com a gente. Aqui no centro, em Conselheiro Pauli, do lado do Big Blue. Aqui pertinho da rodoviária. Venha fazer um orçamento com a gente. Material de qualidade com facilidade de pagamento é aqui na Vega, falei? Vem você pra Vega também! Atenção, amigos confeccionistas! A Comercial Texto tem tudo para a sua confecção. As melhores marcas com condições especiais para você. Tecidos, rendas, bordados, fios, linhas, aviamentos em geral. Tudo, mas tudo mesmo, você encontra aqui na Comercial Texto, com atendimento super diferenciado. Parcelamos no cartão de crédito sem juros. Entregamos na sua confecção. É só pedir pelo WhatsApp 022-98813-4956. Comercial Texto faz a diferença. Rua Raul Veiga, número 200, Olaria, Nova Friburgo. Telefones 022-2523-2347-2523-4500. Vem pra cá! Fala pessoal, nós estamos aqui na Nova Mix Prado, pra falar com vocês que aqui você encontra de tudo, pra sua festa, você quer fazer aulas de culinária, aqui nós temos também. Em todas as nossas lojas você encontra tudo pra festa, confeitaria, panificação, você que tem pizzaria em casa. Aqui você encontra caixas, maionese, ketchup, aqui você encontra de tudo. No momento que o nosso país vive, nós precisamos buscar uma renda extra. Aqui na Nova Mix você tem tudo para encontrar isso. Você consegue toda a matéria-prima, as embalagens. Temos o Centro Técnico, você consegue desenvolver o que você já aprendeu em casa, aprender coisas novas, receitas e muito mais. E a merenda de colar do seu filho você também encontra aqui com um preço espetacular, preço baixíssimo e a maior variedade do mercado. Aqui em Nova Friburgo nós temos três lojas, uma aqui no Prado, no Centro e uma em Olaria. No Rio de Janeiro nós temos duas lojas, uma em Campinho e uma em Nilopes. Vem pra Nova Mix, um mundo de oportunidades. Olá! Estou aqui hoje para apresentar a vocês uma novidade em Nova Friburgo. Uma loja exclusiva de moda plus size. Bela Plus, aqui situada em Olaria, em dois endereços e também no bairro de Conselheiro Paulino. Você que está à procura de moda plus size, com preço legal, com novidades exclusivas, na nossa loja você encontra. Preço e qualidade. Trabalhamos com todos os tipos de cartões e crediário próprio para melhor atendê-lo. Venha conhecer a nossa loja com exclusividade dos modelos e também um ótimo preço. Temos peças de GG até o tamanho 54. Bela Plus, a moda que veste uma grande mulher. A Academia VO2 faz a diferença. Ambiente familiar e profissionais super preparados para te orientar em qualquer situação. Várias atividades. Spinner, lamba aeróbica, funcional, musculação, preparação física e todos os tipos de aparelho, a VO2 lhe oferece VO2, uma academia que você vai gostar, formando verdadeiros campeões. VO2, a extensão da sua casa. Avenida Conte Bitegur, número 24, no centro Nova Friburgo. Telefone 2522 4787. Adriano e Angélica esperam por você. Oi pai. Oi filha. Tudo bem? Tudo. Hoje estamos aqui para convidar vocês para me conhecer a Academia VO2. Abraço amigos. Minuto com o deputado federal Chiquinho Brazão. É do conhecimento de todos que pirataria é crime. Tem entrada no projeto de lei 3116 e 3149 de 2019, que altera a lei 8072 de 1990, para tornar crime hediondo, contrabando, falsificação, corrupção, adulteração, alteração de cigarros e bebida. 60% dos consumidores de cigarros provenientes do contrabando são das classes C, D e E. Na composição dos cigarros contrabandeados estão presentes diversos componentes malignos à saúde do consumidor. Também não podemos esquecer as bebidas falsificadas, pois, segundo dados do Ministério da Saúde, ingestão abusiva de álcool atinge 27% dos homens e 19% das mulheres. A bebida acaba sendo consumida de uma forma exagerada e sendo comercializada com mais metanol que o permitido pela legislação. Entre os sintomas mais recorrentes estão dor de cabeça, náuseas, vômito, queda na visão e até cegueira simultaneamente. Em pesquisa realizada pelo Datafolha, em fevereiro de 2018, demonstrou que a população apoia medidas mais duras para o combate ao contrabando. 86% da população admite que o contrabando incentiva o crime organizado e o tráfico de drogas e de arma. Além de tudo, o contrabando de cigarros, bebida e outras, traz o prejuízo significante à arrecadação de impostos no país, prejudica a indústria e o comércio, aumentando o número desempregado no país, jogando grande parcela na informalidade. Por isso, precisamos de leis mais duras para combater o contrabando com o apoio de toda a sociedade, para termos um país mais igualitário para todos os brasileiros. Quer saber mais sobre o deputado federal Chiquinho Brazão? Siga-nos nas redes sociais. O programa Deus é Fiel é a boca de Deus na sua casa. A partir de agora, a nova TV, canal 14, apresenta o programa Deus é Fiel com Oswaldinho. Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! O pessoal do Cônico recebe, 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 que é de Deus da tua vida. Aleluia! Pela manhã, quando o crente se levanta, ele nobra o seu joelho e baixa. E prossegue tendo um dia abençoado, com os anjos ao seu lado, está sempre a língua amada. Ao meio-dia e à tarde, também mora, e Deus atende esse humilde cristão. E veja logo, anjo, com a resposta, essa é a prova, que Deus ouviu a tua oração. Se você tem orar, assim como o Daniel, desse anjo lá pro céu, com a vitória pra te dar. Se você tem orar, se você tem orar, Deus atende o teu pedido, interpreta o seu juízo, quando sobe para o céu. É, meu irmão, se você tem orar, se você tem buscado a Deus, tem Espírito e verdade, creia, tem anjo na sua casa, tem anjo na sua vida, meu irmão. Vê, meu querido Ronaldo Santos, deixa cá, amarela. Aleluia Ao meio-dia e à tarde, também mora, Deus atende este humilde cristão. Amarela E envia logo, anjo, com a resposta, esta é a prova, que Deus ouviu a sua oração. Se você tem orado, assim como o Daniel, desse anjo lá pro céu, com a vitória pra te dar. Se você tem orar Se você tem orado, Deus atende o seu pedido, interpreta o seu gemido, quando sobe para o céu. Se você tem orado, assim como o Daniel, desse anjo lá pro céu, com a vitória pra te dar. Se você tem orado, Deus atende o seu pedido, interpreta o seu gemido, quando sobe para o céu. interpreta o seu gemido, quando sobe para o céu. interpreta o seu gemido, quando sobe para o céu. Amarela O nome dele é Ronaldo Santos Trabalho. Isso aí. É verdade. Falou? Ronaldo, e aí cara, como é que está? Pregando muito, louvando bastante. Não podemos falar de louvar o Senhor. Ele é digno de toda honra e de toda glória e de todo louvor. Então, louvor nem no céu vai cessar. A palavra é cessar por pregação, mas louvor não vai cessar. Porque Deus gosta de louvor. Amém. Faz um pedacinho na capela daquele louvor. Deus vai na frente. Como é que começa? No início. O início que é bonito pra caramba. Pode até os rios se secarem. Pode até o sol não dar mais luz. Pode passar a noite inteira em claro. Mas pela manhã Deus vai te fazer sorrir. Eu não abandono o filho seu. Sempre se compadece e livra do perigo. Existe uma promessa em tua vida. Eu recebo. Não temas porque Deus está contigo. Se Deus te prometeu te dar vitória. Enxuga tuas lágrimas agora. Ninguém pode impedir o argi de Deus. Se foi Deus quem prometeu. Então receba a vitória. Ele Deus vai na frente. Derrubando os muros. Quebrando as correntes. Desfazendo tudo. Abrindo o caminho. Pra você passar. É só confiar. É lindo demais. Eu fico todo cheio da unção, galera. É bom demais, cara. Ronaldo, eu vou fazer o seguinte. CD novo. Bão demais. Bombando. Sábado no programa, né, Leozinho? Nós tocamos lá, Ronaldo Santos. E nós vamos tocar amanhã esse CD novo lá. Na Rádio Friburgo AM. Esse que você vai tocar agora é do novo. Então, DJ Petrilo, para de jogar beijo pra mim. Abre a bala. Capricha. Solta o som. Oh! Glória a Deus! Oh! 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 Em vez que eu tento te expressar. Eu não consigo. A grandeza de um amor. Que minha vida salvou. Estava à beira do abismo E me mostrou Que eu posso ser feliz Me mudou completamente Tô glória a Deus, pois hoje sou crente Um soldado do Senhor Eu quero ir além Ir além Com Jesus, meu Salvador Eu quero ir além Ir além Com Jesus, meu povo Hoje eu quero dizer Sempre é seu susto Eu não vivo Não quero correr perigo Nesse mar que vai Hoje eu quero tão somente Pegar o Evangelho Eu quero dizer Só Jesus tem salvação E me mostrou Que eu posso ser feliz Me mudou completamente Tô glória a Deus, pois hoje sou crente E soltado do Senhor Hoje eu quero dizer Hoje eu quero dizer Seu Jesus Eu não vivo Não quero correr perigo Nesse mar de Deus Hoje eu quero tão somente Pegar o Evangelho Eu quero dizer Eu quero dizer Que Jesus tem salvação Eu quero ir além Ir além Ir além Com Jesus, meu Salvador Eu quero ir além Ir além Com Jesus Eu vou Jesus De Nazaré Esse nome tem poder Jesus De Nazaré Esse nome tem poder Esse nome tem poder Esse nome tem poder Em Jesus Encontrei forças Pra vencer Eu quero ir além Ir além Ir além Ir além Com Jesus Meu Salvador Eu quero ir além Ir além Com Jesus Eu vou Eu quero ir além Ir além Com Jesus Com Jesus Meu Salvador Eu quero ir além Ir além Com Jesus Eu vou Aleluia Com Jesus Você pode ir Cara Sério mesmo Eu Eu Assim Cara Eu faço esse programa aqui Com muito amor Com muito carinho mesmo Quando eu vejo você louvar Eu fico assim Ah Ah É bom demais É muita unção Muito legal Eu gosto de louvar Eu falo com você Eu gosto de louvar Se eu for no culto Eu não louvar Primeiro que eu for pregar Eu tenho que louvar É muito legal Agora o seguinte Aí você tá falando pra si Cara Como é que eu consigo ceder desse homem Fácil Fácil demais Olha só Vá no açougue El Shaddai Em frente ao Kadima Shopping É o melhor açougue Da cidade Talvez do estado Do Rio de Janeiro Carne fresquinha todo dia Um espetáculo Um espetáculo E tudo muito mais barato Tudo muito mais barato Lá no açougue El Shaddai Então olha só Você compra a tua carne E aproveita e compra o CD do Ronaldo Ou você pode ligar Encomendando pelo telefone 2522-1505 E o Ronaldo manda entregar na tua casa Gostou? Gostou do merchan? Gostei Vai te custar um honga Mas tá tudo bem Vai custar uma picanhazinha lá Tá certo Mas Ronaldo E as agendas Como é que tá a agenda? Graças a Deus né Tá sempre amanhã Nós estamos ali no Terra Nova Que o nosso objetivo Através de louvor É pregar o evangelho Amém Pregar o evangelho Falar de Jesus Porque nós Depois que a gente aceita Jesus Não se manda Ah eu vou pra lá Eu vou pra cá Você não vai Ele que direciona Ele que direciona Ele que direciona Então vamos montar em Terra Nova ali Com nosso amigo Grande amigo Irmão Sandro Vamos estar ali louvando o Senhor Num culto ali A partir das sete horas No bloco seis Bloco seis amanhã A partir de Sete horas da noite Também louvamos o Senhor Terra Nova Se prepara pra receber Esse homem de Deus Varão abençoado Glória a Deus Você vai sentir um são Você vai sentir a presença de Deus Porque o homem É muito abençoado E usado por Deus Olha a Deus Agora o seguinte O açougue lá mandando Vendendo barato Como é que você consegue vender carne tão barata? Não sério Como é que... Carne boa de qualidade tão barata Como é que você consegue? É A gente Eu se eu compro barato Eu vendo barato Hã Bom as vezes aumenta um pouquinho Mas eu nunca Fala mais piada Nunca coloco a carne lá no alto Mas a minha carne tem qualidade Fica sempre no refrigerador baixo Qualidade Tem qualidade Higiene A gente atende O atendimento é bom graças a Deus Eu sei disso E luta pelos nossos clientes Agora o seguinte irmão De verdade Faça uma visita Se você não quiser comprar carne O que que eu vou fazer? Não vou te obrigar Mas faça uma visita ao açougueiro xadá E conversa com esse cara pessoalmente Você vai ver Que figura Um cara maravilhoso Maravilhoso Amém Eu me orgulho muito cara De contar com a tua amizade Você ó Mora aqui no coração do irmão Oswaldim Vamos fazer a outra É do CD Novo também CD Novo também Esse hino ele fala né A vida nos traz momentos difíceis A gente as vezes não entende A gente fica com medo de voltar atrás né De não dar certo e voltar atrás O hino vai explicar tudo Então vamos lá Vamos ouvir esse hino Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus A vida nos traz momentos de dor A vida nos traz momentos de dor Momentos que parecem não ter fim A vida nos traz o medo de errar Não conseguir voltar Não conseguir voltar Não conseguir voltar Ao caminho certo Não achar sair Jesus é o caminho Jesus é o caminho Que deve seguir Ele é a verdade O princípio e o fim Ele te conduz Ele é a saída Jesus é a saída Ele te conduz, Ele é a saída, Jesus é a luz, para iluminar a sua vida. Às vezes você pensa não tem jeito, só tristeza e angústia no peito, Vendo tudo se perder, a solução é Jesus, entregue sua vida a Ele, agora vai mudar, você vai ver. Jesus é o caminho, que deve seguir, Ele é a verdade, princípio e fim. Ele te conduz, Ele é a saída, Jesus é a luz, para iluminar a sua vida. Jesus é o caminho, que deve seguir, Ele é a verdade, princípio e fim. Ele te conduz, Ele é a saída, Jesus é a luz, para iluminar a sua vida. Jesus é a luz, para iluminar a sua vida. Jesus é a luz, para iluminar a sua vida. Jesus é o caminho, que deve seguir, Ele é a verdade, princípio e fim. Ele te conduz, Ele é a saída, Jesus é a luz, para iluminar a sua vida. E Ele está iluminar, lindo, lindo, por que você não cantou esse louvor aqui antes, cara? Que lindo. Falta de tempo. Ai, caramba, Jesus é o caminho, a verdade, a vida é muito legal, cara. Hoje, sinceramente, cara, do fundo do meu coração, como homem temente a Deus que sou, Rapaz, eu faço esse programa com tanto carinho, eu quero que através desses louvores, Deus toque no teu coração. E que hoje você tome uma atitude. Eu consigo, eu gosto muito de falar de atitude, porque as pessoas ficam esperando que Deus faça tudo. Deus está aí, cara, a porta. Eis que estou à porta e bato. Se entrar, entrarei, se abrir, entrarei, se arei contigo. Abre o teu coração, irmão. Abre o teu coração para Jesus, cara. Reconheça que nós somos fracos, que nós somos pecadores e sem Jesus, cara. Nós não somos nada, nós carecemos de misericórdia. E hoje é o dia, cara, de você levantar a tua mão. Não precisa você estar na igreja onde você está, na tua casa, meu irmão. Consagre a tua vida, Jesus. Consagre a tua casa, consagre a tua família, Jesus. Não convide Jesus para te fazer uma visita. Chame Ele para morar na tua casa. Hoje é o dia do grande milagre. Você crê assim, meu irmão. Eu não sei o que você está passando, mas Deus sabe. Fale com Ele, clame a Ele. E a palavra de Deus diz assim, para mim e para você. Clame a mim e responder-te-ei. Hoje é dia de você aclamar a Deus, cara. Não perca tempo, é hoje. Não deixa para amanhã. As pessoas ficam assim, não, depois do carnaval. Depois do carnaval pode ser tarde. É hoje o dia do teu milagre. Amém, Ronaldo? Ronaldo, fala para esse cara que está assistindo o nosso programa. Para essa pessoa que está assistindo o nosso programa. Alegria, alegria do coração. De servir a esse Deus maravilhoso. O que acontece, rapaz? Se você estiver chorando na presença de Deus, o anjo vai colher as tuas lágrimas. E quando você chora, você está chorando por causa de verdade. Deus é assim. E quando você está sorrindo, o sorriso é sincero. Também. Então, o povo de Deus é isso aí. É um povo alegre. Mas tem momento também de dificuldade. Tem momento. Somos seres humanos. Mas, Deus nunca quer ver você chorando. Ele quer ver você sorrindo. Daqui a pouco nunca está assim. Deus quer ver você sorrindo. Amém? E eu quero mandar abraço. Agora. Manda agora. Eu quero mandar abraço para minha esposa. Não, não é abraço, né, Ronaldo? É um beijo para ela. Não é abraço. Faz uma declaração no homem de Deus. Homem apaixonado. Homem... Vamos lá. Como é o nome dela? Juscelene. Juscelene, prepara o teu coração para as coisas que ele vai falar. Vamos. Fala para o Juscelene. Então, eu quero mandar um abraço para ela. Deus abençoe. Estamos aí junto. Graças a Deus. Junto há 23 anos faz agora. 24, 23 anos faz agora em março. Pela misericórdia. 23 anos de casado. E momentos difíceis passamos. Mas, graças a Deus, superamos tudo. Juntos. Então, Deus é assim. Você tem que lutar. Casamento não é fácil. Mas, é benção de Deus. Amém? E a palavra mágica. Deus posso te abençoar. Te amo. Em nome de Jesus. Quero mandar um abraço. Quero mandar também um abraço para o povo da minha igreja. Alguém estiver me assistindo. Eu estou tivesse leando ali em Conselheiro Paulino. Quem estiver me ouvindo, um abraço. Se o irmão Martim estiver me ouvindo, um beijo no coração. Luzia. Deus abençoe em nome de Jesus. Vocês moram no meu coração. Amém? Irmãos, muito amados. Muito amados. Quero mandar um abraço também. Tirou louco. Fala com aquela câmera. Oi, mãe. Vai, velho. Para cá. Meus dois filhos no açougue também estiverem me assistindo também. Que Deus abençoe. Conto com vocês juntinho comigo. O papai está ficando velho, mas vai aposentar já já. Tem que me ajudar. Amém? Eu quando chegar na tua idade, eu quero me aposentar, viu? Eu vou aposentar também. Olha só. Eu nem falei, rapaz. A gente começou esse programa aqui. Que é uma alegria só. Eu queria que você participasse para mim. Mande uma mensagem aí já. Estão mandando ali. Mas mande uma mensagem de voz. Não adianta você ligar para mim. Eu não vou conseguir atender você. Amém? Então você manda uma mensagem de voz dizendo assim. Oswaldinho, você é lindo. Você é maravilhoso. Sua gravata está linda. Então mande a tua mensagem para cá. No final do programa eu quero sortear para você. Mostra aqui, Patrick. Mostra aqui, meu filho. Eu quero sortear para você. Vale combustível do Posto Elg. Posto Elg que faz a diferença. Vendendo combustível, Ronaldo. Muito mais barato. Combustível de muito mais barato. De qualidade. É no Posto Elg. Aí entra aquele que o Ronaldo falou. Por que o Posto Elg vende mais barato? Porque vende muito mais. Porque vende muito mais. Porque vende mais barato. Elementar, meu caro telespectador. Então mande a tua mensagem. No final do programa eu quero sortear para você. Vale combustível do Posto Elg. E agora para você. Para você desse lado de cá. Desse lado de cá. Nós vamos sortear aqui. Vale compras do RE Mercado. RE Mercado que é uma mesa. Você enche o carrinho. Quase no... Tem que ir ajeitando. A Neuzinha esse dia foi lá. Encheu e tal. Foi e tal. Um carrinho maior do que ela. E pagou muito mais barato. Ainda pagou em três vezes. Sem juros no cartão RE Mercado. Está esperando o que, meu irmão? Economia de verdade é só no RE Mercado. No final do programa nós vamos sortear aqui. Você vai ficar até o final. Porque alguém precisa trabalhar, né, Ronaldo? Dá um close no Ronaldo. Dá para dar close aí, rapaz. Isso. Está todo mundo. Eu vou pegar a mensagem ali. Eu tenho certeza que está todo mundo sentindo falta daquele bigode vistoso, hein? Aquele bigode que parecia... As andorinhas voaram. Está muito calor, rapaz. Aí você tem que respirar, pô. Está muito calor. E o bigode não deixa respirar, porque é um bigodão, né? Grandão, grandão. Vamos fazer então mais um louvor? Vamos fazer. Esse é aquele que você falou, né? Esse é aquele que Deus realmente derramou sobre ele. Falou até para você e para toda a sua família. Essa mensagem é para você. Essa mensagem é para você. Essa mensagem é para você. Vamos lá. O preço do pecado é algo que cada dia aumenta. E muitos tremem quando chega a conta. É como a vida que tem que pagar. Mas eu vim para te dizer que ainda existe um jeito. Essa angústia que sufota o teu peito. Conheço alguém que pode te ajudar. Eu vou te ajudar. Ele quer fazer você sorrir. Ele quer fazer você sorrir. Ele vai fazer você cantar. Tudo que passou, passou. Ninguém vai mais te acusar O teu preço ele pagou na cruz Ele quer fazer você sorrir Ele vai fazer você cantar Tudo que passou, passou Ninguém vai mais te acusar O teu preço ele pagou na cruz É lindo o hino, né você? Eu também já estive assim como tu estás agora Se eu parasse pra contar minha história Não sei se você vai acreditar Mas um dia alguém falou pra mim de Jesus Cristo Ele veio pra acabar com isso Ele pagou o que eu tinha que pagar Ele quer fazer você sorrir Ele vai fazer você cantar Tudo que passou, passou Ninguém vai mais te acusar O teu preço ele pagou na cruz Ele quer fazer você sorrir Ele quer fazer você sorrir Ele vai fazer você cantar Tudo que passou, passou Tudo que passou, passou Ninguém vai mais te acusar O teu preço ele pagou na cruz O teu preço ele pagou na cruz O teu preço ele pagou na cruz Caramba, cara Bom pra caramba Aqui, deixa eu te falar Você falou assim, Oswaldinho Eu vou no programa Que hora que você tem que sair? Fala aqui que você tá em hora 20 pra 7 Era 7 já adiantou o negócio? Você não tem horário não Tem compromisso com horário não? Deixa eu te falar O pessoal passou mensagem Pedindo pra você cantar A oração de Daniel Mas você já cantou ela? Mas aí eu não canto nada, né? Você que canta, né? Ô meu querido DJ Petrilo Vê a oração daquela Que nós abrimos o programa Vê aí se tem um playback Pra gente fazer Antes eu queria falar Um negócio pra você, cara Eu queria dizer o seguinte Tá chegando a época de política, né Ronaldo? Tá chegando a época de política E as pessoas vão pedir voto pra você Vai pedir voto pra mim Vai pedir voto pra todo mundo Eu sou assim, sabe Ronaldo? Eu acho Quando eu vou lá falar assim Ronaldo Você tem um Serviço de açougueiro pra mim? O que que você me pede? Um currículo Onde você trabalhou O que que você fez, amém? Verdade Quando alguém for te pedir voto Fala assim O que que você já fez, cara? O que que você fez Pra merecer o meu voto? Qual a justificativa Que eu tenho pra votar em você? Sabe por que que eu falo isso? Tem gente aí que nunca fez nada na vida, cara É um falastrão Fala pra caramba Tem solução pra tudo Mas quando entra lá Faz nada 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 Aí o cara tava cantando essa semana, né? O que que o prefeito fez? Nada 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 Aí o outro perguntou O que que ele vai fazer? O outro Nada Nada Então é o seguinte, cara De verdade, cara É pro bem da nossa cidade Nós temos os nossos filhos Os nossos netos Que vivem aqui A gente quer uma cidade melhor E o que a gente tá vendo É um descaso com a nossa cidade É um crime que tão fazendo É igual aquela criancinha Linda, linda Com os dentes tudo quebrado Tudo careado Que ninguém cuida Assim tá a nossa cidade Vamos refletir bastante, cara Esse ano agora é ano de eleição E as pessoas vão pedir o nosso voto Mas vamos ter sabedoria, cara Vamos ter sabedoria Vamos perguntar O que que você fez, cara? Eu voto em você Mas justifica porque que eu tenho que votar em você Aí se justificar, não Eu fiz isso, fiz aquilo Tudo bem, você vota Se eu não ficar assim, eu não vou de votar em você É mentir assim, ó, não é? Simples assim Você já fez o negócio aí, ô Petrino? Olha, oração de Daniel é muito legal, sabe por quê? Daniel orava de manhã à tarde e à noite Tem gente que às vezes só reza um Pai Nosso de manhã Você também já acha que já agradou a Deus Você tem que orar mais Tem que clamar mais a Deus Daniel é o seguinte Foi proibido Naquela época Eles não achavam falha nele E foi proibido de fazer qualquer petição A qualquer que fosse a autoridade que fosse Proibido de orar, na verdade Não, ele fazia pedidão Mas Daniel, ele entrou no seu quarto E orava três vezes ao dia Ele foi jogado na cor dos leões por causa disso Mas não sofreu nenhum arranhão Porque Deus tava ali Tem uma história tão bacana, Ronaldo Vou aproveitar enquanto o Petrino resolve lá Não solta agora não, Petrino Você vai ver Vou contar pra vocês aí Pra Banuza Banuza, eu amo você, tá bom? Muito Você é especial Meu Z Diz que tinha aqui Como é que é? Você É especial É uma vida Destruiu a forma Não fez outra igual É assim que você é Então, mas é assim Olha que história bacana Diz que tinha um cara chamado Zé Aí todo Tira o som, Petrino Tira aí Aí Zé todo dia ia na igreja Ele ia na igreja Aí ele entrava lá Ajoelhava em frente ao altar Não falava nada Ficava lá uma meia hora E saia Todo dia Ele só chegava lá e falava assim Jesus Aqui é o Zé E ficava quieto Jesus, aqui é o Zé Aí o pastor um dia falou assim Por que o senhor só fala isso? É porque eu não sei orar Mas o pastor tinha o compromisso De agradar o coração de Deus Um dia o Zé ficou doente O Zé ficou doente E ele foi internado E naquela enfermaria Onde que ele foi internado Houve um reboliço Zé As pessoas se curavam As pessoas sorriam E ninguém entendia nada E o Zé só tinha uma irmã Um dia a irmã foi visitar ele E as pessoas perguntaram O que é que esse seu irmão tem, cara? Que nem Não tem explicação Depois que ele veio internado aqui Um monte de gente já teve alta Todo mundo se curou Eu disse, não sei Vou perguntar pra ele Aí ele chegou O Zé, o que que houve e tal? Aí tinha uma cadeira assim Perto da cama dele Aí ele falou assim Nada Não tem nada demais É que todo dia Ele senta aqui E diz assim Zé Aqui é Jesus Amém? Amém? Se você buscar de Deus, cara Se você clamar ao Senhor Se você buscar a Ele Em oração espírita Em verdade Ele está sempre do teu lado Existe Aquela história Da pegadas na areia Que tinha Quatro pegadas na areia E na hora do maior sofrimento Do sujeito Ele só viu duas E ele Murmurou E falou Jesus, na hora que eu mais precisava O Senhor me deixou sozinho E Jesus falou pra ele Na hora do teu Da tua tribulação Aquelas pegadas eram minhas Eu te carreguei no colo É assim As coisas de Deus são assim E não são pra entender As coisas de Deus não é pra entender É simplesmente pra você crer Pra você buscar de Deus De todo o teu coração Falei pra caramba A Petrilo está no jeito Então solta aí Pro meu querido Agora eu só vou ficar Perciando pra me aprender Pra me aprender Glória a Deus Na manhã Na manhã Quando o crente se levantar Ele dobra o seu joelho e vai orar E prossegue tendo um dia abençoado Com o anjo ao teu lado Com o anjo ao teu lado Que está sempre ali guardado Que vem o dia Com o anjo ao teu lado Que está sempre ali Com o anjo ao teu lado Com o anjo ao teu lado Assim como Daniel Desce antes dos lados do céu Com a vitória pra te dar Se você tem orado Deus atende o seu pedido E defleta o seu gerido Quando sobe para o céu Quero mandar um abraço O meu grande amigo Edete Compositor dessa música Tu é benção na minha vida Mas tu ouvindo suas coisas Vocês são benção na minha vida Amém? Glória a Deus Em dia e a tarde também Deus atende este humilde cristão E envia logo o anjo com a resposta Esta é a prova Que Deus ouviu tua oração Se você tem orado Assim como Daniel Desce antes dos lados do céu Com a vitória pra te dar Se você tem orado Deus atende o seu pedido E defleta o seu gemido Quando sobe para o céu Quando sobe para o céu Se você tem orado Assim como Daniel Desce antes dos lados do céu Com a vitória pra te dar Se você tem orado Deus atende o seu pedido E defleta o seu gemido Quando sobe para o céu E defleta o seu gemido Quando sobe para o céu E defleta o seu gemido Quando sobe para o céu Eu quero te dizer ainda nesta noite Já estou encerrando a minha parte Que os anjos do Senhor Diz a palavra de Deus lá em Salmos Ele acampa ao redor Daquele que o teme e livra Os anjos de Deus Ele está a nosso serviço Quando você aceita Jesus como seu Salvador É liberado o anjo para te guardar A gente só fala anjo da guarda Mas ele é liberado o anjo do céu Para estar ao teu lado Para te guardar, para te fortalecer O Espírito Santo te dá aquela direção Te orienta, te convence do pecado Mas o anjo de Deus está no nosso trabalho Amém? Que Deus possa te abençoar nesta noite Em nome de Jesus Em nome de Deus Rapaz, muitas mensagens aqui Agora que eu peguei no celular Calma aí, vamos lá Vê se você me dá um smartphone Que esse negócio aqui é muito ruim O Duda Dudu Dudu está ligadinho no programa Cadê o Dudu? Fala aí, Dudu Ô, Zaldim Oi Rapaz, você está um galã de cinema Com essa gravata azul É o homem que tem uma gravata azul, hein Coisa bonita Manda um oi para o Dudu Maia Família Maia, amigão Um beijo para todo mundo aí Família Maia É muito show Tira a mão da minha gravata Assim, aqui Gravata azul Azul gravata Então, Dudu É muito legal, cara Saber que eu posso contar Com teu carinho Com a amizade De você e de toda a tua família Agora o seguinte Oi Fala aí Azul gravata Então, Dudu Bacana, cara Legal aí a tua família Sempre ligadinho Um beijo aí pro seu Geraldo Pra todo mundo Pro Beto Pra toda a tua família E dizer o seguinte Meu querido amigo Telespectador A partir de semana que vem Vai entrar o comercial aqui Do Móveis Maia Estofado Se você vai comprar Estofado de qualidade Muito mais Se você quer um estofado De qualidade Muito mais barato Não compre nada agora, irmão Olha Vá ao Estofado Maia Ali na estrada Friburgo-Terezópolis Em frente ao apiário Logo depois do marcador De velocidade Do redutor de velocidade No apiário Quem vai pra conquista Olha Eu comprei o meu hoje Tinha que filmar, né, Manu? Tinha que filmar Pra mostrar pra você Mais lindo demais E muito mais barato Tu vai pagar caro por quê? Ah, não sei o que tá sobrando Se tiver sobrando Você manda um pouquinho pra cá Mas o negócio é o seguinte Quer fazer economia? Compra no Móveis Maia, cara Liga pro meu WhatsApp Assim Se você não tá entendendo Se não tá entendendo O endereço Fala pra mim Liga pra mim Você Onde que é, João? Eu quero comprar um sofá Cara, posso te falar uma coisa? Vou tirar até o óculos Esse negócio de botar Aquelas capas Comprar aquelas capas Já viu? Sofá rasga Você compra aquela capa Aí você bota Aí chega a visita O cara começa a se espojar A capa começa a sair Isso é uma vergonha Isso não é de Deus Isso não é de Deus Então compra um sofá novo Estofado Maia, rapaz É demais É bom demais Indo pra conquista Logo depois do apiário O menor preço E eles combinam pra você Entrega na hora Monta É tudo bacana Dudu, um grande abraço pra você Pra toda a tua família Vai mandando abraço aí Enquanto eu vejo mais o WhatsApp aqui Manda abraço aí Não, manda aí pra sua clientela Senão o nego não vai lá comprar carne É isso, eu quero mandar um abraço Pra todos os meus clientes Que compram carne comigo ali No Criar Sog Eu mando um abraço pra cada um E conto com vocês Amém? Que Deus possa continuar Abençoando vocês E sendo bem atendido ali no Açoug El Shaddai Então, a Luzia e o Antônio Tá ligado aqui Não mandou de voz Mandou de voz Não mandou Não mandou de voz Só quer participar do sorteio Tem um monte de gente aqui Deixa eu escolher uma aqui Bacana aqui É que tem muita gente, cara Quer ver? Me dá um mais smartphone Esse aqui tá tão ruim Tadinho Tadinho Eu sou tão podinho Irmão aqui Essa aqui Boa noite, rapaz, meu irmão Beleza Olha essa aqui Tem mensagem? Fala aí Oi, Oswaldinho Pai do Senhor Jesus, meu irmão É... Tô ligadinho no programa aqui, tá? O programa é uma bênção sempre, né? Hoje o Ronaldo tá aí, né? Esse grande levita do Senhor Né? Vou ficar ligadinho no programa aqui Porque eu sou fã desse cara aí, hein? Muito fã desse cara Já fui na igreja dele No lançamento dele Com o Tuca Nascimento E realmente esse cara é uma bênção E que Deus continue a abençoar o seu programa Falou, meu irmão Fica com Deus Um abraço Um abraço Quem é aqui, rapaz? Vamos ver aqui Não falou o nome aqui Oi, quer dizer? Quer dizer? Ih, rapaz, não sei Vamos ver aqui Depois eu passo pro Ronaldo Viu? É seu pão Agora eu quero falar um negócio pro Dudu Você fala assim que eu tô lindo Você não sabe quanto custou essa gravata Você tem uma ideia de quanto custou essa gravata? Você sabe da onde que veio essa gravata? Então fala aí Da loja Da loja Essa gravata custou o olho da minha cara Foi R$7,50 Ele do sábado É brincadeira Vamos fazer o seguinte, Ronaldo Eu quero te agradecer demais, cara Você é um irmão, cara Demais Mais uma vez eu quero dizer pra você, cara De homem de Deus, cara Tô te falando de coração Vai comprar carne, cara Compra no açougue El Shaddai Em frente ao Kadima Shop Ele entrega na tua casa Liga pra lá 2522-1505 Quer que repete? 2522-1505 Aproveita Compre o CD do menino, rapaz Olha aqui Os louvores lindos Vai edificar a sua vida Vai edificar a tua casa Vai edificar a tua família Ronaldo, obrigado demais, cara Que Deus continue te abençoando De uma forma poderosa Você é irmãozão Vamos ficar aqui que nós vamos faturar Daqui a pouco tem Zéias Lourenço aqui Ao vivaço no nosso programa Segura que eu já volto É um minutinho Pegue, 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 pegue Pegue a mão de Deus Pegue, pegue, pegue Pegue a mão de Deus Pegue, pegue, pegue Pegue a mão de Deus Entregue a sua vida a Ele Ele cuida dos passos seus Nos melhores e mais difíceis momentos de sua vida A SAF está sempre perto de você São muitos anos de trabalho Conquistas e dedicação Para que você tenha sempre Segurança, comodidades e o melhor atendimento SAF, o seu amigo de todas as horas Olá Quer encher o carrinho e pagar muito mais barato Com muito mais facilidade Venha para o RE Mercado E quem vai dar dicas bacanas para você comprar no RE Mercado É a minha querida amiga Emília Tudo bem, Emília? Olá, tudo bem gente? Então, comprar aqui no RE Mercado é bom demais Você pode parcelar suas compras em até 3 vezes Aceitamos todos os cartões de crédito sem exceções Aceitamos o ticket de refeição, alimentação, restaurante E você pode também estar adquirindo nosso cartão Super Compras Que é fácil, fácil de você adquiri-lo Basta você vir acompanhado com documentos originais Que nós faremos o seu cartão na hora E você pode também parcelar suas compras em até 3 vezes com o nosso cartão Super Compras Não perca tempo Corra já e faça o seu cartão aqui do RE Mercado Então Emília, e a entrega e a variedade de produtos? É isso aí gente, a entrega é totalmente grátis Vem até a nossa recepção e confira os bairros Nós temos também uma variedade maravilhosa Nós temos o nosso hortifruti, onde você vai encontrar frutas, legumes, verduras Tudo fresquinho Temos também o nosso açougue, carnes frescas de ótima procedência Além do nosso encarte, você vai encontrar promoções todos os dias Vem até o RE Mercado, será um prazer o RE Mercado receber a sua família aqui conosco Então meu amigo, depois de tantas dicas maravilhosas pra você Tá esperando o que? Venha pro RE Mercado você também Faça economia de verdade aqui no RE Mercado Vem pra cá Quer encher o seu tanque com combustível de qualidade e pagar muito mais barato? Vem pro posto Elg Você vai me perguntar por que é mais barato? Porque vende muito mais Por vender muito mais, vende mais barato Vem pro posto Elg você também Um aqui no bairro Ipú Em direção a Muri, logo após a fábrica Ipú Na estrada Friburgo-Bom Jardim, na entrada de banquete Como prometido, eu estou aqui em Correio Dantas Para mostrar pra você o novo posto da Elg Combustível Pra facilitar a tua vida com combustível de qualidade Com preço muito pequenininho Vem conhecer aqui em Correio Dantas o novo posto da Elg Vem, vem irmão E aí Guilherme Qual o segredo de vender o combustível tão mais barato? Valdinho, nosso caso aqui não tem segredo da nossa empresa Nós somos caminhões próprios E a gente ganha na compra do produto Pra fornecer o melhor preço pros nossos clientes Beleza, parabéns irmão Obrigado Valdinho Show Olá meus amigos, eu estou aqui na Vega hoje Pra te dar uma dica bacana Porque material elétrico e hidráulico Tudo pra tua obra, você vai comprar muito mais barato aqui na Vega E eu estou com os caras aqui, os caras que vão facilitar a tua vida Você, meu amigo cliente Venha fazer a nossa visita Venha conhecer a nossa loja Venha ver cada dia mais inovamos com produtos novos e diferentes Pra melhorar e atendê-lo Não deixe de fazer um orçamento com a gente Aqui no centro e em Conselheiro Pauli do lado do Big Blue Aqui pertinho da rodoviária Venha fazer um orçamento com a gente Material de qualidade com facilidade de pagamento é aqui na Vega Falei? Vem você pra Vega também Atenção amigos confeccionistas A Comercial Texto tem tudo para a sua confecção As melhores marcas com condições especiais para você Tecidos, rendas, bordados, fios, linhas, aviamentos em geral Tudo, mas tudo mesmo você encontra aqui na Comercial Texto Com atendimento super diferenciado Parcelamos no cartão de crédito sem juros Entregamos na sua confecção É só pedir pelo WhatsApp 022-98813-4956 Comercial Texto faz a diferença Rua Raul Veiga, número 200, Olaria, Nova Friburgo Telefones 022-2523-2347-2523-4500 Vem pra cá! Fala pessoal, nós estamos aqui na Nova Mix Prado Pra falar com vocês que aqui você encontra de tudo Pra sua festa, você quer fazer aulas de culinária Aqui nós temos também Em todas as nossas lojas você encontra tudo pra festa Confeitaria, panificação Você que tem pizzaria em casa Aqui você encontra caixas, maionese, ketchup Aqui você encontra de tudo No momento que o nosso país vive Nós precisamos buscar uma renda extra Aqui na Nova Mix você tem tudo para encontrar isso Você consegue toda a matéria-prima, as embalagens Temos o Centro Tech, você consegue desenvolver O que você já aprendeu em casa Aprender coisas novas, receitas e muito mais E a merenda de colher do seu filho Você também encontra aqui com preço espetacular Preço baixíssimo e a maior variedade do mercado Aqui em Nova Friburgo nós temos três lojas Uma aqui no Prado, no Centro e uma em Olaria No Rio de Janeiro nós temos duas lojas Uma em Campinho e uma em Nilopes Vem pra Nova Mix, um mundo de oportunidades Olá, estou aqui hoje para apresentar a vocês Uma novidade em Nova Friburgo Uma loja exclusiva de moda plus size Bela Plus, aqui situada em Olaria Em dois endereços e também no bairro de Conselheiro Paulino Você que está à procura de moda plus size Com preço legal, com novidades exclusivas Na nossa loja você encontra Preço e qualidade Trabalhamos com todos os tipos de cartões E crediário próprio Para melhor atendê-lo Venha conhecer a nossa loja Com exclusividade dos modelos E também um ótimo preço Temos peças de GG até o tamanho 54 Bela Plus, a moda que veste uma grande mulher A Academia VO2 faz a diferença Ambiente familiar e profissionais super preparados Para te orientar em qualquer situação Várias atividades Spinner, Lamba Aeróbica, Funcional Musculação, preparação física E todos os tipos de aparelho A VO2 lhe oferece VO2, uma academia que você vai gostar Formando verdadeiros campeões VO2, a extensão da sua casa Avenida Conte Bitegur, número 24 No centro Nova Friburgo Telefone 2522 4787 Adriano e Angélica esperam por você Oi pai, tudo bem? Hoje estamos aqui para convidar vocês Para vir conhecer a Academia VO2 Abraço amigos Minuto com o deputado federal Chiquinho Brazão É do conhecimento de todos Que pirataria é crime Tem entrada num projeto de lei 3116 e 3149 de 2019 Que altera a lei 8072 de 1990 Para tornar crime hediondo Contrabando, falsificação, corrupção Adulteração, alteração de cigarros e bebida 60% dos consumidores de cigarros Provenientes do contrabando São das classes C, D e E Na composição dos cigarros contrabandeados Estão presentes diversos componentes Malignos à saúde do consumidor Também não podemos esquecer As bebidas falsificadas Pois segundo dados do Ministério da Saúde Ingestão abusiva de álcool atinge 27% dos homens e 19% das mulheres A bebida acaba sendo consumida de uma forma exagerada E sendo comercializada com mais metanol que o permitido pela legislação Entre os sintomas mais recorrentes estão dor de cabeça, náuseas, vômito, queda na visão e até cegueira simultaneamente Em pesquisa realizada pelo Datafolha em fevereiro de 2018 Demonstrou que a população apoia medidas mais duras para o combate ao contrabando 86% da população admite que o contrabando incentiva o crime organizado e o tráfico de drogas e de armas Além de tudo, o contrabando de cigarros, bebida e outros Trazem o prejuízo significante à arrecadação de impostos no país Prejudica a indústria e o comércio Aumentando o número desempregado no país Jogando grande parcela na informalidade Por isso, precisamos de leis mais duras para combater o contrabando Com o apoio de toda a sociedade Para termos um país mais igualitário para todos os brasileiros Quer saber mais sobre o deputado federal Chiquinho Brazão? Siga-nos nas redes sociais O programa Deus é Fiel é a boca de Deus na sua casa Pegue, pegue, pegue a mão de Deus Pegue, pegue, pegue a mão de Deus Pegue, pegue, pegue a mão de Deus Entregue a sua vida a Ele, Ele cuida dos passos seus Ô, pra Zequinha, pra Checo, pra Jane, ligadinho no programa Recebe, 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 recebe Eu tenho um amor O amor mais bonito O amor de Jesus Que é o amor infinito Jesus De Ti a gente nunca se esquece Hoje é o Senhor que merece Todo amor És bondoso demais Nunca me deixa sozinho Por onde eu vou Só seguirei teu caminho Aleluia! Meu querido Chiquinho Tu pediu Tu atendeu Você recebe Toda a tua família E do pônei Um grande abraço Eu tenho um amor O amor mais bonito O amor de Jesus É um amor infinito Meu bom Jesus De Ti a gente nunca se esquece De Ti a gente nunca se esquece Pois é o Senhor que merece Todo amor Todo amor Todo amor É esbandoso demais Nunca me deixa sozinho Por onde eu vou Só seguirei teu caminho Glória a Deus O pessoal do Cônico pediu Meu querido Chiquinho Esse aqui é Pacheco, Jane Liga-te aí Recebe aí Que é de Deus Hoje nós estamos aqui Homenageando E vamos homenagear Através desse cara Que é um cara maravilhoso Eu conheço há muito tempo E hoje ele está aqui Para louvar a Deus Daqui a pouco eu vou chamar ele aqui E através dele eu quero homenagear Todos os motoristas Da Faol Da Friburgo Auto ônibus Porque o menino canta muito Corta para a central Corta para a central Que eu vou pegar o meu microfone aqui Isso, isso Pega o óculos aqui Eu quero mostrar Sem monitor Vou tampar um pouco aqui Isa está mandando beijo Isa está mandando beijo Diz aqui Agora deixa eu ver aqui Quem mais está aqui Beleza Boa noite Não mandou de voz Tem que mandar de voz aqui Essa aqui mandou de voz Não mandou De assim Boa noite Paz meu irmão Parabéns pelo programa Todo sucesso Um abraço Da Bruna e do Damião Do Califórnia Agora esse aqui Mandou mensagem De voz Fala aí meu irmão Obrigado meu irmão Mais hoje Aqui Aqui Fala Oswaldinha Paz do Senhor Irmão O programa está uma benção Louvou muito bonito Irmão Deus continua abençoando A vida de cada um Aí nesse programa Tá Fica na paz Irmão Um abraço Meu querido Reinaldo Tem aqui A Marilene Do Cônigo Fala aí menina Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Mas tá bonito mijn Boa noite Para todos Beijo Deus abençoe Nossa, está bonito Muito legal aqui Eu estou achando Que os problemas dos telespectadores É problema de vista É problema de vista Estão enxergando Aqui a Fabrícia está ligadinha Tem mais uma aqui Quem quer falar? Fala aí Fala aí Eita nossa senhora E tem um monte de gente Rapaz, que legal Eu quero mostrar para você Que as vezes você fala assim Dá para mostrar aqui Eu estou sem monitor Então vai mostrando aqui Mostra assim Até de além paraíba tem versagem É muito legal Agora eu vou fazer o seguinte Já que a Vanusa Vem aqui para ser minha secretária de palco Mas não está Então Deixa eu botar aqui o microfone Beleza? Eu vou chamar ele agora Isso Você pode estar achando Que isso é um boi Não é? Isso é grave demais no microfone Que assim Isso aqui Tiraram até o som desse aqui Então é assim Eu vou falar igual o Faustão Nós combina tudo antes Para a reunião Mas na hora não funciona nada Agora está funcionando É brincadeira Aqui é o seguinte Agora esse Esse aqui Bota um pouquinho mais de volume Assim Tira um pouquinho do grave Isso 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 Não Isso Diminui Isso Assim Assim está melhor Beleza? Vem para cá meu querido Isaías Lourenço Fala meu bom amigo Vai dizer Amigo Deixa eu abaixar esse microfone Eu estou achando que não é alto Igual a mim Fala aí Fala aí Seja bem-vindo Nós estamos em uma altura Não é nada Fala meu irmão Que prazer É um prazer estar aqui Graças a Deus Você sempre tem me convidado Para vir Mas o trabalho O horário Não bate E graças a Deus Dessa vez bateu Porque me deram uma folga lá E eu liguei para você Falei ó Estou de folga hoje Estamos aí Bacana receber você Só pra você Meu querido amigo Minha amiga telespectadora Ficar ligadinho Isaías Amigo Vários anos Assim muito legal E quando nós tínhamos O programa secular Ele também E foi no nosso programa secular E eu fiz uma questão Muito legal De trazer ele aqui Porque é um camarada Que todo mundo gosta Todo mundo gosta E canta pra caramba E gosta de louvar ao Senhor Então hoje nós vamos louvar Com que hino irmão? Hoje eu vou louvar aqui Com o hino da Chile Carvalhas Um hino muito bonito Não tenho a voz dela Mas minha voz É a voz sempre mais É mais bonita É com mais unção É humbida por Deus Então vamos lá Agora é contigo Petrilo Agora fica quietinho Vamos nessa Se estando um dia de vir Parado à beira do caminho É todo dia a mesma coisa E você se cansar E você se cansou E você se cansar E você se cansar Que o que o que não tem? E você se cansar? E você se cansar? E você se cansar? A Israel que fez saber que aquele povo não estava só Faz a morte vira vida, pra tudo tem uma saída Com a Deus como o nosso Deus Eloi, El Shaddai, Adonai, adoro o nome dele Ele é teu pesadeiro, ele te amou primeiro Te levanta desse chão Eloi, El Shaddai, Adonai, adoro o nome dele Faz a morte vira vida, pra tudo tem uma saída Vai verdir o campeão E aí, Al Lourenço! Eita! Tá aqui, ó, mandaram mensagem aqui já pra você Eita! Aqui é interação total Primeiro deixa eu ouvir meu querido amigo, meu irmão Cara que eu tenho orgulho muito grande de contar com a tua amizade, meu irmãozinho Gustavo Barroso, fala aí, meu irmão Você, rapaz, é show de bola Tô com saudade daquele café, meu irmão Vamos marcar um café aí, pra gente colocar nossas conversas em dia, valeu? Grande abraço pra você e pra toda a tua família Sabe quem mandou um zap aqui? E mandou você fazer Então aqui o telespectador manda Olha só, olha só Falou assim Oswaldinho, meu nome é Dudu Sou grande amigo do Isaías Pede pra ele imitar o Zacarias Dudu é, gente nossa É isso aí, né, Dudu? Fazer o que, né, Dudu? Você não pode perder Não é assim, não Calma-se, prepara psicologicamente Essa, como é que, como é que, como é que, faz direito aí, valeu? Esse cara É muito legal Tem um, quer ver? Só um pedacinho, porque aqui o nosso programa é gosmo Mas tu tem que ver Faz um pedacinho só do mais alto Da música do Eduardo Costa, que você imita também Vai, vai Só um pedacinho Só um pedacinho Mais alto, lugar mais alto Alô, quem é? Com quem você quer falar? Não tem ninguém aqui com esse nome Você se enganou Disco errado, telefone Já te falei Não me procure mais Alô, quem é? Não acredito que é você de novo Tentando isso sim Já é tarde Não é hora De ligar pra mim Por que é que você não me deixa em paz? Quer saber Se você quer me ouvir Então eu vou falar Aí, por exemplo Esse é o Eduardo Costa, que eu tava cantando Aí o Zacaria tá assistindo O que é que o Zacaria fazia? Esse cara é de mãe Não pode declarar Não, mas você já mandou mensagem pra mim, meu irmão? Manda mensagem Participe do nosso programa Eu quero abençoar a tua vida Com o Vale Compras do R.E. Mercado Quero te abençoar com o Vale Compras do Elg Do posto Elg Agora o seguinte Presta atenção Todas as pessoas Nós não trouxemos Todas as pessoas Presta atenção Eu vou cadastrar a partir de hoje Todas as pessoas que ligaram Que passaram mensagem a partir de hoje No final de fevereiro Nós vamos sortear duas luminárias Duas luminárias Da Vega Elétrica Material Elétrica Nós vamos botar as luminárias aqui no palco Eu vou trazer, vou colocar aqui Luminárias lindas E se você, o seguinte Quem ganhar Eu vou dar mais um cartãozinho da Vega Elétrica Aí você vai lá buscar a lâmpada Nós vamos sortear sem lâmpada Você vai lá buscar a lâmpada Lá na Vega Elétrica Mas pra você concorrer Você tem que falar Qual é o telefone da Vega Elétrica Você tem que falar assim Oswaldinho Eu tô assistindo o teu programa O telefone da Vega Elétrica É 2522-3440 Você tem que falar isso A chave pra você É duas luminárias Luminárias lindas demais Então você diga pra cá Se o Oswaldinho O telefone da Vega Elétrica É 2522-3440 Se você fizer isso No final de fevereiro Nós vamos sortear duas luminárias E tem mais uma lâmpada de LED ainda Pra quando acabar a luz Já viu aquela lâmpadazinha? Muito legal Olha só Muito obrigado Oswaldinho Pelo recado Parabéns pelo programa Convidados Está aqui todo mundo ligadinho Israel de Campos Pessoal de Campos ligadinho Muito obrigado Oswaldinho O programa seu é lindo Diz assim Israel de Campos Um grande abraço pra você Um grande abraço A mãe pro Alain Além Paraíba Minas Gerais Pessoal do Alain E da Metodista lá Ligadinho no nosso programa Vamos fazer mais um Primeiro manda abraço Claro que eu tenho que mandar abraço Estou me cobrando Primeiro eu vou mandar Pro meu amigo Dudu 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 É 10 Tá? Tá aqui ó Meu coração Seu cara Meu amigo Iepson Lá no Cordoeira Iepson Tá ligadão aí no programa Show de bola E esse louvor agora também Eu vou oferecer agora Pra minha mãe Que tá ligada no programa Lá no Campo do Coelho Junto com a minha irmã Madalena Tá cuidando dela Coitadinha Né? Então Eu vou oferecer Esse hino pra ela E também Pra galera que tá aqui Junta aí Petrilho Petrilho não dá muita ideia Em mim não Mas ele tava tapado lá Mas Mensagem pra você Mensagem pra você Tatiana de Campo do Coelho Mandando abraço pra você Beleza? Então vamos fazer Esse louvor pra ela? Vamos fazer Vamos fazer pra minha mãe Se você souber Presta atenção Valeu Tatiana Show de bola Fala aí Pode falar pra eu Te interrompo Então é o seguinte Eu quero mostrar pra vocês O seguinte gente Isso aqui eu faço Com humildade Eu não tô aqui Pra demonstrar que toca Ou deixa de tocar Entendeu? Porque a gente tem que Louvar aquilo lá em cima também Né? Ele é digno de toda honra E de toda glória Entendeu? Então antes de você Fazer o seu louvor Faz aquele assim Pedacinho Pedacinho Por toda minha vida Quer levar? Pode levar você Vai fazer Por toda minha vida Ó Senhor Te louvarei Os Teu fôlego A minha vida E não me cansarei Já vi fogo E terremoto Vento forte Que passou Já vivimos Os perigos Mas tua voz Me acalmou Deus das ordens Nas estrelas Vai E ao mar Aos seus limites Eu me sinto Tão seguro No teu colo E vem de pé E vem de pé Diante de mal E hoje A palavra É cura Escudo Para os que Verem E tem que ter Eita Glória a Deus Faz o seu louvor Agora O seu louvor Bem Esse então Vou oferecer Para minha mãe Querida Que está lá Minha irmã Está lá Cuidando dela Como é que é o nome A minha mãe É Miguelina Miguelina Recebe aí Que é de Deus Deus está aqui Nesse momento Sua presença É real Em meu viver Entregue a tua vida A teus problemas Fale com Deus Ele vai ajudar você Deus Deus te trouxe aqui Para aliviar O teu sorprendimento Ele autou da fé O princípio e o fim Em todos os seus tormentos E ainda se vier Noite traçoeira Se a cruz pesada for Cristo estará contigo O mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus te quer sorrindo Oh, 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 oh Seja qual for os seus problemas Pare com Deus Ele vai ajudar você Após a dor Em alegria Deus é amor E não te deixará sofrer Deus te trouxe aqui Para aliviar O teu sofrimento Ele é o autor da fé Do princípio ao fim Em todos os seus tormentos E ainda se vier Noite traçoeira Se a cruz pesada for Cristo estará contigo O mundo pode até O mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus te quer sorrindo Mas Deus te quer sorrindo E ainda se vier Noites traiçoeiras Se a cruz pesada for Cristo estará contigo O mundo pode até O mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus te quer sorrindo Fala, quer cantar? Fala aí, fala aí Então, tem um louvor, cara Isso aí é boa É, mano Obrigado Conhece isso Mergulhei de cabeça Mergulhei de cabeça No abismo sem fim Faz o tom Loucura e tristeza Eram parte de mim No terrível espinho Do pecado eu pisei A morte entre a vida e tão Do outro lado eu vi Meus pedaços no chão Minha alma vagava Na escuridão Da garras da morte O Senhor me arrancou Me mostrou a verdade Que eu nunca te vi Acordei Fiu um pesadelo E voltei a viver Eu hoje Eu hoje Já estive mal O dia do sol Vai dar muito temporal Fui mal na periga Fui noite sem lua Verão sem calor Hoje 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 A alma ferida Coração quebrado Jesus Jesus Consertou Jesus Eu vou te dizer Eu vou te dizer uma coisa Através Através da sua pessoa Eu quero homenagear O profissional do volante Ele tinha Ele era bem respeitado No mundo antigo No mundo antigo No mundo antigo No canso caótico Estrada cheia de buracos Cheia de buracos É o automóvel Mas é aquele negócio A gente vive da profissão E a gente Tem que atolerar tudo São momentos bons E momentos ruins Que a gente passa Mas graças a Deus Deus tem nos guiado ali Graças a Deus tem dado tudo bem Aqui tem Deixa eu fazer uma mensagem aqui Olha só Meu querido Machadinho Tá ligadinho no programa E ele mandou um recado Então fala meu querido Machado Fala meu amigo Oswaldinho Boa noite Tudo bem? Tudo bem né meu amigo O programa Uma bênção Estou assistindo Parabéns tá Tudo de bom pra você Que Deus abençoe você Sempre, sempre, sempre Você sabe que eu amo a sua vida irmão Tudo de bom pra você Valeu Machado Eu também amo muito a tua vida Você é um irmãozão cara Obrigado por tudo Aqui tá aqui olha Presta atenção Oswaldinho Estou assistindo o seu programa Maria do Carmo Rabelo Moreno Parabéns pelo programa Está maravilhoso Oswaldinho O telefone da Vega É 2522-3440 É Já tá participando a dois lustres Dois lustres Mas quando for colocar o lustre Chama o Oswaldinho aí pra tomar um café Tá bom? Deixa aqui Tem mais gente aqui Vega O número da Vega É 2522-3440 Quero participar do sorteio Todo mundo que falar O telefone da Vega Presta atenção Você tá tomando café Não prestou atenção Estou falando pra você Olha só Todo mundo que passar um WhatsApp Pra mim e falar o telefone Da Vega Elétrica Que tá aqui ó Tá aqui No final de fevereiro Nós vamos sortear Duas luminárias E uma lâmpada de emergência Eu vou mostrar aqui No próximo programa Vou deixar aqui No palco Pra você participar Tem mais gente aqui É muita gente cara Deixa eu ver aqui Quem quer Olha só Fala aí Fala aí Fala Não tá Tá muito baixo Tem que se falar mais alto Tem que falar mais alto Se eu não consigo Obrigado Obrigado Julaí Parabéns Cara Você é uma pessoa de Deus Uma mulher maravilhosa Uma mulher serva de Deus Que Deus possa multiplicar essas datas Te dando muita alegria Alegria no teu coração Muita saúde E muita sabedoria Que Deus abençoe Eu amo muito a tua vida Beleza? Deixa eu te falar uma coisa Tem um louvor Eu não sei se a gente consegue cantar em todo Mas é mais ou menos assim Presta atenção Zacarias Presta atenção Não quero interromper Olha eu vou ficar devendo O teu silêncio Oh Pai Mas é só orando Que eu encontro paz O vento da frição Quero apagar a chama Da minha adoração O mundo é um oceano Minha carne é um furacão Minha vida é um barquinho Buscando direção Descanso em minha alma Que acalma a tempestade Que agita o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando Mas é te adorando E venço uma das Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração É o Jesus, não vai andar soprando, mas é te adorando, vença o mar da aflição. Sabe, quando você tiver com alguma tribulação no teu coração, quando você tiver na hora do teu desespero, na hora da tua aflição, clama ao Senhor, acalma o meu coração, Deus é contigo, eu falei no início do programa, a palavra de Deus diz, clama a mim e responde a ti, por muitas vezes, meu coração estava frito, estava frito, me prostei diante de Deus e pedi a Ele, Senhor, acalma o meu coração, refrigera a minha alma, Senhor, entra na minha vida, sara minhas feridas, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior, faz um milagre em mim, fui clamando ao Senhor, pedindo um milagre que Deus tocou no meu coração, e hoje, cara, estou te dando essa dica, olhando nos teus olhos, para que hoje você realmente, possa tomar uma decisão, uma atitude, de transformação na sua vida, de transformação, irmão, verdadeiramente, isso não vai te tornar nem melhor, nem pior do que ninguém, mas o teu coração, vai sentir o refrigério, do amor de Deus, e o amor das pessoas, o amor do homem, passa, mas o amor de Deus é eterno, é um amor ágape, um amor incondicional, o amor, ele não está condicionado, a material, ou a situações, o amor, é amor, simplesmente, ame, amém? Zai, obrigado pelo carinho, manda um abraço aí, para todo mundo, quero mandar um abraço aí, para a galera que está assistindo, no Yebson, lá do Cordoeira, Dudu, amigão aí do peito, e várias galera que está sabendo aí, que eu vim aqui no seu programa hoje, e essa moça que pediu, é aniversário de quem? Da mãe dela, da Jula aí, da Jula aí, posso mandar só um pedacinho, então, do louvor para ela? Pode mandar, então é assim, Como o Zaqueu, eu quero subir, o mais alto, que eu puder, só para te ver, e olhar para ti, e chamar sua atenção, para mim, eu preciso de ti, Senhor, eu preciso de ti, oh Pai, sou pequeno demais, e na tua Pai, o Lá do Lúcio, para te seguir, Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com a minha estrutura, será todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior, faz um milagre em mim, e para você, a sua mãe que está aniversariando, vocês cantaram aí para ela, mas nós vamos cantar para vocês aqui, desculpa, tá, Valdinho, mas é assim, Parabéns pra você, nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, e parabéns pra você, nesta data querida, muitas felicidades, lembra do jogo de verão, e para você, Zair, obrigado meu irmão, que Deus te abençoe, volte sempre, quando tiver uma folga lá, volta aqui, beleza? Obrigado irmão, ô Glória, deixa eu tirar esse microfone aqui, olha só, tem um monte de gente mandando aqui, o telefone da Vega, para participar, do sorteio da Luminária, então o sorteio da Luminária, vai ser no final de fevereiro, logo depois do carnaval, nós vamos fazer aqui o sorteio, eu vou trazer as luminárias, vou colocar uma aqui, outra ali, para a gente ficar mostrando aqui, que você tem que mostrar, o telefone da Vega, aqui está aqui, espero que quero participar do sorteio, o telefone da Vega é 2522-3440, assim diz, só que não botou o nome, tem que botar o nome, senão como é que eu vou arquivar aqui, manda um oi, para Cidinha de Rio Grandina, queria participar do sorteio, manda um oi, estou assistindo o programa, um oi para você Cidinha, para todo o pessoal de Rio Grandina, cara, legal, hoje bobou, hoje é muita, eu infelizmente, eu não posso ver todas as mensagens, mas o pessoal, lá aqui, deixa eu ver essa aqui, ah, está certo, o pessoal do Três Irmãos, pediu esse louvor, eu vou fazer esse louvor, para atender eles, depois eu vou fazer o sorteio, e a gente vai estar orando, no final do nosso programa, meu querido DJ Petrilo, capricha, abre a mala, solta o som, aleluia, recebe aí o pessoal, os três irmãos, que eu vou atender, o glória, por que pregaste as rosas, que não mostraste os espinhos, quando vierem as provas, o cristão deixa o caminho, quem sai em busca de flores, onde não tem, acaba encontrando as flores, eu e os espinhos também, pregadores de rosas, pregue os espinhos também, pregue que tem exemplo, Deus é amor, mas é justiça também, porque a fé, sem as obras, também, nem o valor, ela tem, pregadores de rosas, pregue os espinhos também, pregue que Deus é amor, Deus é amor, mas é justiça também, porque a fé, sem as obras, também, nem o valor, ela tem, não pregues facilidade, para o caminho do céu, se não houver santidade, o cristão, jamais, verá Deus, mas por que usa, caixado, ao conduzir, as ofelhas, será bem, ter confessado, pregadores de rosas, pregadores de rosas, pregue os espinhos também, pregue que Deus é amor, Deus é amor, mas é justiça também, pregadores de rosas, porque a fé, sem as obras, sem as obras, nem o valor, ela tem, pregadores de rosas, pregue os espinhos também, pregue que Deus é amor, Deus é amor, mas é justiça também, porque a fé, sem as obras, nem o valor, ela tem, não pregadores de rosas, não pregadores de rosas, não pregadores de rosas, glórias a Deus, estamos chegando no final, de mais um programa, Deus é fiel, uma bênção cara, pega aqui ó, mais uma aqui, vamos botar agora a mensagem, vou terminar o programa assim, vou botar mais mensagem aqui, vamos aqui, Vega, o número da Vega, é 25223440, todas as pessoas que estão falando no telefone, além de concorrer hoje, daqui a pouquinho, que nós vamos fazer o sorteio, vai estar cadastrado para receber, para concorrer, no final, depois do carnaval, a dois luxos maravilhosos, da Vega Elétrica, a Vega Elétrica, só para te dar um toque legal, de crack, se você quer material elétrico, hidráulico, cara, esquece, para de bater cabeça, aqui e ali, a Vega Material Elétrica, tem uma loja, em frente a rodoviária urbana, e outra em conselheiro, com uma diferença, o domingo e feriado, funciona até meio dia, deu um problema lá, no encanamento, na parte, a Vega Elétrica, está aberta para te atender, e isso é priorizar, a clientela, então bicho, priorize também, a Vega Elétrica, Materials Elétricos, e chega lá e fala assim, eu vi a propaganda, no programa do Arvaldinho, me dá um desconto aí, você ainda vai ter um desconto, beleza? Então aqui, olha só, aí, já apagou tudo, depois você me dá um smartphone, meu celular está tão veinho, tão vagabundinho, meu Deus do céu, aqui, vamos ver aqui, fala aí, para o telefone da Vega, é 2522-3440, eu quero participar, Gilneia, tá? Tá bom, Gilneia, além de participar, vai comprar um chuveirinho lá, ajuda, ajuda nós, ajuda a pagar o patrocínio aqui, beleza? Tem mais gente aqui, tem, é muita gente, cara, é muito legal, não dá para botar todo mundo, e muita gente que botou a Carla, por exemplo, de Oliveira, dos Santos, do bairro Vila Amélia, gostaria de participar do sorteio, mas não mandou a voz, mas está tudo bem, Neuze, vem cá, vem cá, Neuze, atenção, quem deixa de ser amigo, nunca foi amigo, beleza? Recebe, beleza? Essa aqui é minha amiga, essa aqui, sempre foi, é e é fiel, eu te amo para caramba, cara, você é uma pessoa, você é uma pessoa que, você mora no meu coração, de chinelo de dedo, e de chulé ainda, beleza? Você mora no meu coração descalço, e sem chulé. Manda beijo para todo mundo que está te assistindo, você manda um abraço para todos que estão assistindo, nesse programa Deus é Fiel, nesse canal abençoado, manda um abração para a sua companheira ali, ela é uma benção, né? Ela é linda, né? Ela é, não só linda, como ela é simpática, né, Valdinho? É, você merece, ela merece também, falou? Que bom, que bom, obrigado, tá, Neuze, eu te amo, Valdinho, tudo de bom, tá? Dá um beijo, dá um beijo, eita delícia, obrigado, aqui, o Ronaldo, isso, vão aqui, vão aqui, deixa eu ver aqui, tem mensagem aqui, muito legal, cara, olha só, deixa eu ver, mensagem aqui, pra caramba, Vega, Ronaldo, Bela Vista, quero participar do sorteio, Ronaldo, você é uma benção, cara, eu quero dizer uma coisa o seguinte, cara, você é um cara muito especial na minha vida, cara, e eu sou grato, eu não sou ingrato não, eu tenho gratidão com você, tá bom? Quando eu precisei, você me ajudou, obrigado, um grande abraço para você, tá bom? Então, vamos fazer aqui o sorteio, primeiro, do, porque também, agora sim, isso, isso, pode botar, bota a mão, louvado seja o teu nome, Senhor, vai, Deus está te dando uma chance, nessa noite, vou deixar na cruz, tudo o que passou, tudo o que ficou, para trás, deixa na cruz, irmão, segue a vida, a vida é linda, Deus nos deu vida, e nos deu em abundância, para que possamos ser felizes, seja feliz, coloque Deus no seu coração, e seja feliz, vamos lá então, o Vale Compras do RE Mercado, vamos fazer aqui assim, vamos aqui, para baixo, para cima, é muita gente, cara, é muita gente, calma aí, saiu do negócio aqui, calma aí, aqui, saiu, para o bairro Bela Vista, não, não é bairro Bela Vista, rapaz, senhor, meu nome é Arlene, do bairro Bela Vista, Arlete, Arlete ganhou o Vale Compras, tem que vir aqui, sexta-feira, seis horas, pegar o Vale Compras aqui, tá bom? E o Vale Combustível, saiu para o Ramon, Ramon de, da onde que é? Ramon de Rio Grandina, ganhou o Vale Combustível, e você que ligou, participou, mandando o telefone, da Vega Elétrica, logo depois do carnaval, nós vamos estar sorteando aqui, dois lustres maravilhosos, nós vamos colocar aqui, hoje não deu tempo, sábado que vem nós vamos mostrar aqui para você, e vai botando, decora aqui o telefone da Vega, para você ligar na sexta-feira, 2522-3440, 2522-3440, fala o número, e nós vamos botar você no sorteio, irmão, eu quero, é, glorificar a Deus, quero agradecer a Deus, pela minha vida, por esse programa, mas principalmente, clamar a Deus, pela tua vida, pela tua casa, pela tua família, que hoje, você possa ser tocado, pelo Espírito Santo de Deus, e que Deus possa fazer a diferença, na tua casa, na tua família, na tua vida, e isso só depende de você, você quer? Você quer? Se você quer, cara, é só você tomar a decisão, dizer, eu quero, conversa com Deus, cara, tem muita gente, que fica assim, ora por mim, pessoas entregando tantas coisas, que é ligado na terra, é ligado aos céus, você tem acesso direito, direto, a Deus, fale com Deus, clame a Ele, pela tua vida, pela tua casa, transforme a tua vida hoje, levanta a tua mão, e diz, Senhor, a partir de hoje, eu consagro a minha vida a Ti, Senhor, a partir de hoje, eu consagro a minha casa, a minha família, os meus filhos, a minha esposa, o meu esposo, consagro a Ti, Senhor, toma conta, vai na frente, de tudo que eu fizer, faça isso irmão, faça isso agora, repita comigo, Senhor, meu Deus, a partir de hoje, eu consagro a minha vida, a minha casa, a minha família a Ti, que o Senhor possa, ir na frente, de todas as decisões, que eu tomar, que o Senhor esteja na frente, me dando a direção, faça isso, que Deus te abençoe, que Deus te livre, que Deus te guarde, de todo o mal, que Deus resplandeça, o teu rosto, o rosto dEle, sobre Ti, e te dê, a tua paz, fique na paz do Senhor, e até sexta-feira, com mais um programa, Deus é fiel, muito obrigado, Marconi, muito obrigado, meu querido Endel, meu querido Patrick, Petrilo, muito obrigado, Anelzi, valeu Zair, obrigado a você, que assistiu um pedacinho do programa, você que assistiu o programa inteiro, você que ligou, você que tentou, não conseguiu, não importa, muito obrigado pelo carinho, sexta-feira eu estarei aqui, fique na paz, tchau gente, tchau, 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 pegue, 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 pegue a mão de Deus, pegue, 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 pegue a mão de Deus, pegue, 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 pegue a mão de Deus, entregue a sua vida a Ele, Ele cuida dos passos seus, Nos melhores e mais difíceis momentos de sua vida, a SAF está sempre perto de você, são muitos anos de trabalho, conquistas e dedicação, para que você tenha sempre segurança, comodidades e o melhor atendimento, SAF, o seu amigo de todas as horas. Olá, quer encher o carrinho e pagar muito mais barato, com muito mais facilidade, venha para o R.E. Mercado, e quem vai dar dicas bacanas para você comprar no R.E. Mercado, é a minha querida amiga, Emília, tudo bem Emília? Olá, tudo bem gente, então, comprar aqui no R.E. Mercado é bom demais, você pode parcelar suas compras em até 3 vezes, aceitamos todos os cartões de crédito sem exceções, aceitamos o ticket de refeição, alimentação, restaurante, e você pode também estar adquirindo nosso cartão Super Compras, que é fácil, fácil de você adquiri-lo, basta você vir acompanhado com documentos originais, que nós faremos o seu cartão na hora, e você pode também parcelar suas compras em até 3 vezes, com o nosso cartão Super Compras, não perca tempo, corra já e faça o seu cartão aqui do R.E. Mercado. Então, Emília, e a entrega e a variedade de produtos? É isso aí gente, a entrega é totalmente grátis, vem até a nossa recepção e confira os bairros, nós temos também uma variedade assim maravilhosa, nós temos o nosso hortifrute, onde você vai encontrar frutas, legumes, verduras, tudo fresquinho, temos também o nosso açougue, carnes frescas de ótima procedência, além do nosso encarte, você vai encontrar promoções todos os dias, vem até o R.E. Mercado, será um prazer o R.E. Mercado receber a sua família aqui conosco. Então, meu amigo, depois de tantas dicas maravilhosas para você, está esperando o quê? Venha para o R.E. Mercado você também, faça economia de verdade, aqui no R.E. Mercado. Vem para cá! Quer encher o seu tanque com combustível de qualidade e pagar muito mais barato? Vem para o Posto Elgue, você vai me perguntar por que é mais barato? Porque vende muito mais, por vender muito mais, vende mais barato. Vem para o Posto Elgue você também, um aqui no Barre Ipú, em direção a Muri, logo após a fábrica Ipú, na estrada Friburgo-Bom Jardim, na entrada de banquete. Como prometido, eu estou aqui em Correio Dantas para mostrar para você o novo posto da Elgue, combustível, para facilitar a tua vida com combustível de qualidade com preço muito pequenininho. Vem conhecer aqui em Correio Dantas o novo posto da Elgue. Vem, vem, irmão! E aí, Guilherme, qual o segredo de vender o combustível tão mais barato? Valdinho, nosso caso aqui não tem segredo da nossa empresa. Nós somos caminhões próprios e a gente ganha na compra do produto para fornecer o melhor preço para os nossos clientes. Beleza, parabéns, irmão! Obrigado, Guilherme! Show! Olá, meus amigos! Eu estou aqui na Vega hoje para te dar uma dica bacana, porque material elétrico, hidráulico, tudo para a tua obra, você vai comprar muito mais barato aqui na Vega. E eu estou com os caras aqui, os caras que vão facilitar a tua vida. Você, meu amigo cliente, vem fazer a nossa visita, vem conhecer a nossa loja, vem ver cada dia mais inovando com produtos novos e diferentes para melhorar e atendê-lo. Não deixe de fazer um orçamento com a gente. aqui no centro e em Conselheiro Paulino, do lado do Big Blue, aqui pertinho da rodoviária. Venha fazer um orçamento com a gente. Material de qualidade com facilidade de pagamento é aqui na Vega, falei? Tem você para a Vega também! Atenção, amigos confeccionistas! A Comercial Texto tem tudo para a sua confecção. As melhores marcas com condições especiais para você. Tecidos, rendas, bordados, fios, linhas, aviamentos em geral. Tudo, mas tudo mesmo, você encontra aqui na Comercial Texto, com atendimento super diferenciado. Parcelamos no cartão de crédito sem juros. Entregamos na sua confecção. É só pedir pelo WhatsApp 022-98813-4956. Comercial Texto faz a diferença. Rua Raul Veiga, número 200, Olaria, Nova Friburgo. Telefones 022-2523-2347-2523-4500. Vem pra cá! Fala pessoal, nós estamos aqui na Nova Mix Prado para falar com vocês que aqui você encontra de tudo para a sua festa, você quer fazer aulas de culinária, aqui nós temos também. Em todas as nossas lojas você encontra tudo para a festa, confeitaria, panificação, você que tem pizzaria em casa, aqui você encontra caixas, maionese, ketchup, aqui você encontra de tudo. No momento que o nosso país vive, nós precisamos buscar uma renda extra. Aqui na Nova Mix você tem tudo para encontrar isso. Você consegue toda a matéria-prima, as embalagens, temos o centro técnico, você consegue desenvolver o que você já aprendeu em casa, aprender coisas novas, receitas e muito mais. E a merenda de colher do seu filho você também encontra aqui com preço espetacular, preço baixíssimo e a maior variedade do mercado. Aqui em Nova Friburgo nós temos três lojas, uma aqui no Prado, no Centro e uma em Olaria. No Rio de Janeiro nós temos duas lojas, uma em Campinho e uma em Nilopes. Vem para a Nova Mix, um mundo de oportunidades. Olá, estou aqui hoje para apresentar a vocês uma novidade em Nova Friburgo, uma loja exclusiva de moda plus size. Bela Plus, aqui situada em Olaria, em dois endereços, e também no bairro de Conselheiro Paulino. Você que está à procura de moda plus size, com preço legal, com novidades exclusivas, na nossa loja você encontra. Preço e qualidade. Trabalhamos com todos os tipos de cartões e crediário próprio para melhor atendê-lo. Venha conhecer a nossa loja com exclusividade dos modelos e também um ótimo preço. Temos peças de GG até o tamanho 54. Bela Plus, a moda que veste uma grande mulher. A Academia VO2 faz a diferença. Ambiente familiar e profissionais super preparados para te orientar em qualquer situação. Várias atividades, spinner, lamba aeróbica, funcional, musculação, preparação física e todos os tipos de aparelho, a VO2 lhe oferece. VO2, uma academia que você vai gostar, formando verdadeiros campeões. VO2, a extensão da sua casa. Avenida Conte Bitegur, número 24, no centro Nova Friburgo. Telefone 2522 4787. Adriano e Angélica esperam por você. Oi pai. Oi filha. Tudo bem? Tudo. Hoje estamos aqui para convidar vocês, para me conhecer a Academia VO2. Abraço amigos. Minuto com o deputado federal Chiquinho Brazão. É do conhecimento de todos que pirataria é crime. Tem entrada num projeto de lei 3116 e 3149 de 2019, que altera a lei 8072 de 1990, para tornar crime hediondo, contrabando, falsificação, corrupção, adulteração, alteração de cigarros e bebida. 60% dos consumidores de cigarros provenientes do contrabando são das classes C, D e E. Na composição dos cigarros contrabandeados, estão presentes diversos componentes malignos à saúde do consumidor. Também não podemos esquecer as bebidas falsificadas, pois, segundo dados do Ministério da Saúde, ingestão abusiva de AL atinge 27% dos homens e 19% das mulheres. A bebida acaba sendo consumida de uma forma exagerada e sendo comercializada com mais metanol que o permitido pela legislação. Entre os sintomas mais recorrentes estão dor de cabeça, náuseas, vômito, queda na visão e até cegueira simultaneamente. Em pesquisa realizada pelo Datafolha, em fevereiro de 2018, demonstrou que a população apoia medidas mais duras para o combate ao contrabando. 86% da população admite que o contrabando incentiva o crime organizado e o tráfico de drogas e de arma. Além de tudo, o contrabando de cigarros, bebida e outras, traz um prejuízo significante à arrecadação de impostos no país, prejudica a indústria e o comércio, aumentando o número desempregado no país, jogando grande parcela na informalidade. Por isso, precisamos de leis mais duras para combater o contrabando com o apoio de toda a sociedade, para termos um país mais igualitário para todos os brasileiros. Quer saber mais sobre o deputado federal Chiquinho Brazão? Siga-nos nas redes sociais.